Hoje é uma super polêmica, a nossa proposta aqui é colocar o dedo em algumas feridas doutrinárias objetivando o crescimento, objetivando o bem, a fé raciocinada que cada vez mais está sendo colocada de lado pelo movimento espírita brasileiro, é isso aí ó, seja bem-vindo ao canal reflexões e caminho, certo? E hoje o tema é um abacaxi gigantesco, que até mesmo nas instituições que eu faço parte, que eu sou vinculado, que onde eu congrego, que eu aprendo, é um abacaxi danado, é um salseiro. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é isso mesmo? Então, bem-vindo à nossa série Doutrina Espírita Verdades e Mitos. Bom, quando a gente fala, é um pensamento atribuído ao grande médium Chico Xavier, uma alma ímpar, um cara realmente diferente, compromissado com o bem, a gente muitas vezes tende a esquecer na nossa cultura brasileira, aquela cultura margeada na necessidade de heróis, na necessidade de papai, na necessidade de mamãe, protetora, na necessidade de salvador da pátria, a gente coloca virtudes muitas vezes que não há em uma determinada pessoa, ninguém é perfeito, todo mundo é passivo de erro, perfeito até onde se sabe, Jesus de Nazaré, até onde se sabe, no nosso planeta, Jesus é o maior espírito, Maria chega junto, os santos, enfim, a gente bota lá junto dele quem a gente quer, a verdade é essa. Mas, Brasil, coração no mundo, pátria do evangelho, Humberto de Campos, rumo, irmão X. Quando Chico Xavier lança, pela FEB, Federação Espírita Brasileira, uma instituição com alguns questionamentos, sabe, que presta um trabalho importante, mas composta por pessoas imperfeitas, pessoas encarnadas e desencarnadas, é bom enfatizar, tá bom? Vamos ser maduros. Ele lança esse livro, Brasil, coração no mundo, pátria do evangelho, por irmão X, Humberto de Campos, um grande autor brasileiro. Inclusive, eu tenho a honra de conhecer o Espírito Humberto de Campos, já estive com ele, mais uma vez, não através de Chico, mas tenho convicção de que era esse irmão espiritual, tá? Pela convicção. Só não tive oportunidade de discutir isso com ele. Mas eu tenho certeza que, como ele é compromissado com a verdade, está décadas mais amadurecido, após essa publicação, ele entende do meu lado. E talvez concorde comigo. É dito nessa obra que o Brasil será o grande celeiro do mundo, o grande pilar da humanidade, em termos morais, um mundo transformado, com as imigrações, russos vindo para o Nordeste, os asiáticos indo para não sei onde, o mundo todo correndo para o Brasil. Beleza, esse não é o problema. O problema é o Brasil ser uma nação, coração no mundo, pátria do evangelho. Acontece, que será, né, o coração no mundo, e será a pátria do evangelho. Ô, Mingau, ô, Mingau, a gente adotou esses dias aí que estava abandonado. É, isso não confere com o bom senso e nem com a realidade. Como assim, pátria do evangelho? Pelo espiritismo? O espiritismo vai ser a filosofia dominante no Brasil? O espiritismo se presta a esse tipo de conceito, de dominação? Está preocupado com quantidade? Faz sentido isso? Você que está ouvindo, você que confia no meu trabalho, nas minhas reflexões, faz sentido esse negócio? O Brasil é o lar da maior nação católica do mundo. Olha, o católico reverencia Jesus. Então, o Brasil já é a pátria do evangelho há muito tempo, alguns séculos. O Brasil, posso ser enganado, é a maior, uma das maiores nações protestantes do mundo. Ditos evangélicos. Protestantes. Eles nem sabem, muitos nem sabem que são protestantes, nunca ouviu falar em Calvino, Lutero, mas conhecem, muitos conhecem Valdomiro Santiago, Malafaia, Macedo. Isso, por conta desses referenciais, se apresentam como evangélicos e os outros não. Mas isso é um outro ponto, questão de conceito, conceito, cada um se identifica como quer. Brasil é um dos maiores países protestantes do mundo, em termos de quantidade, de adeptos que se apresentam desta forma. Os espíritas estão bem mais atrás, em termos de quantitativo. Até onde eu posso afirmar, em palestras, o espiritismo nunca se preocupou com quantidade. Afinal, já tenho uns vídeos falando sobre isso, já escrevi sobre isso, em livro, alguns palestrantes profissionais têm a basófia de falar que o espiritismo é para poucos. Basófia, bravata. Sabe? Eu sou questionador mesmo, porque Kardec era questionador, ele é a minha referência, maior em termos de reflexão doutrinária. Leão Deni vem junto. Mas Humberto de Campos falou, é verdade. Pô, não é assim não, gente. Tinha desencarnado há pouco tempo, um espírito ainda com muitas imperfeições morais, muita falta de conhecimento da vida espiritual. O espírito tem evolução. Ah, mas foi o Chico. A gente tem que parar de divinizar. Chico era um cara imperfeito. Sempre falo, falarei, e está gravado em vários episódios, uma alma doce, uma alma terna, mas ainda com muitos apegos, com muitos questionamentos que necessitava de Emmanuel atuantemente, quase 24 horas do dia, com ele para conduzi-lo. porque senão ele ia derrapar e cair. Sem paixões, paixão cega. Vamos ter compromisso com a verdade. é uma obra como é o consolador, né, de Emmanuel. Cheio de furo. Imagine, Jesus, o espírito que participou da organização desse mundo, o maior espírito que se encontra aqui. o chefão não sabia onde fica o Brasil. Anjos, trêmulos, aturdidos, partindo do princípio que o anjo é um espírito de escol, de alto gabarito, sem imperfeições, sem trimeliques. Ah, mas é uma forma de mostrar, não é assim não. Quem falava por parábolas foi Jesus há dois mil anos atrás, o espiritismo vem para justamente tirar todos os véus. Explicar as parábolas, porque a gente já está amadurecido, não tem essa de querer dizer. Então, meus amigos, e aí, que coração do mundo? O Brasil já é o coração do agro. O que que quer dizer? No sentido filosófico de Jesus, já é. Por autodeterminação das pessoas. E a gente tem que achar mesmo que Jesus iria dizer, aquele local lá vai ser melhor que os outros. A gente é egoísta a esse ponto de nos colocarmos como melhor do que o africano lá do Congo, do que o cara da Austrália, que o ucraniano, do que o tailandês. Brasil, Brasil, coração do mundo, eu acho isso arrogância. O coração do mundo é cada verdadeiro discípulo do amor do Cristo, independente do seu doutrina religiosa, independente das roupas de guias, de bíblias, independente de como ele se apresenta doutrinariamente. Independente mesmo de usar o nome do Cristo. Coração do mundo são as pessoas compromissadas com o bem, não a geografia. Se não existe geografia de céu e inferno, não existe geografia de umbral, não existe geografia de planos superiores, é tudo um estado de consciência. Como eu vou botar geograficamente o coração de um planeta se você está dando um sentido filosófico, um sentido moral? E a pátria do evangelho? Como é isso? Então a gente tem que refletir mais, trabalhar mais em cima disso, se preocupar menos com rótulos. É isso que Chico espera. Humberto de Campos, Emmanuel, Kardec. Mas se eu falo isso numa tribuna as pessoas se coçam. é por isso que o movimento espírita está enfrentando tantas dificuldades, não pelas influências externas, pelos combates, mas pelos conflitos internos, pelas vaidades, pelo papado que nós temos hoje na Federação Espírita Brasileira que lança dogmas insensatos. Já falei sobre dogmas em outro episódio. Chico é infalível, Emmanuel é infalível, as obras que nós publicamos são infalíveis, as nossas bulas são inquestionáveis. Kardec se questionava o tempo todo, questionava ele questionou o Espírito da verdade. Jesus questionava todo mundo. Por que a gente agora engole o que nos dão? Mas Kardec era Kardec. Não, 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 Kardec era um cara imperfeito, teve ideias equivocadas e colocou a cara a tapa. Muito bem, essa ideia aqui é minha, não é do Espírito, é minha. Se ela estiver errada, eu acato. Tanto é que alguns que questionam cegamente, os lacradores de plantão, fala que Kardec era racista. É tudo questionamento em cima disso. Ele assume sua responsabilidade por qualquer coisa, inclusive as besteiras que ele escreveu. Ele fala, eu sou humano, eu posso errar e eu estou aqui. Vamos lá, vamos gerar conhecimento, vamos gerar reflexão. Por isso que Kardec nunca deu a última palavra de nada, nunca foi definitivo em nada. Ele colocou os fatos para serem testados. E eu estou colocando um fato para ser testado aqui. Brasil, coração no mundo, pátria do evangelho, é um equívoco basilar que deve ser repensado por nós, pensado por nós. Coração no mundo, já disse, repito pela terceira vez, coração no mundo, somos todos nós compromissados verdadeiramente com o bem, independente do credo, independente da localidade onde nós nos encontremos reencarnados nesse mundo. compartilha, comenta embaixo aí, tá? É um desafio fraterno, discorda de mim, pode discordar de mim, usa referências, usa situações reais, usa comentários, vamos botar a cabeça para funcionar. É um desafio para você que está compromissado com o bem. E até o próximo episódio. Abração!